Olá, paz e senhora a todos! Eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso espaço, no canal do YouTube. Hoje, crianças, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a Páscoa. O que você lembra da Páscoa? O que você mais gosta da Páscoa? Hã? Do ovo? E esse aqui? De chocolate? Foi feito numa fábrica, mas estão querendo mentir para vocês. Dizendo que coelho traz ovo de chocolate. Pensa que criança é boba, né? Mas isso daqui é só comércio. Não representa a verdadeira Páscoa, tá bom? Nada tem a ver. Então, vamos deixar ali, né? É gostoso comer. Bom, o que eu quero falar para vocês é o verdadeiro significado da Páscoa. Então, eu trouxe aqui uma luva. Hã? Que tem a ver tudo. Pensa na mão de Deus, uma mão poderosa, uma mão que cuida, que zela por cada um de nós. Eu penso assim, nosso Deus é um Pai amoroso. Há muito, muito tempo atrás, lá no livro de Êxodo, no capítulo 11, do versículo 1 ao 12, e depois você pode também ler no versículo 42, vai falar muito sobre a Páscoa. O povo de Deus estava escravo lá no Egito. Seu coração estava triste. O faraó era um homem muito ruim. Estava escravizando o povo de Deus. Mas, hoje, existe alguém que é escravo? Sim, existe muitas pessoas que são escrava. Escrava do dinheiro, do egoísmo, da inveja, da fofoca, da mentira. Escrava do pecado. E Deus, Ele quer nos libertar. Assim como Ele libertou o povo dEle do Egito. Ele tentou falar várias vezes com o faraó, através da vida de Moisés e Arão. Mas, o faraó tinha um coração muito endurecido. Ele nem deu ouvido. Sabe o que aconteceu? Deus mandou uma praga, duas pragas, três pragas, quatro pragas, cinco pragas, seis pragas, sete pragas, sete pragas, sete pragas, nove pragas, até crianças. Deus falou, chega, eu vou mandar uma praga. E essa praga, ela vai matar todos os primogênitos do Egito. O faraó duvidou. Mas, o povo de Deus é um povo muito sábio, que guarda os ensinamentos do Senhor. Sabia que Deus estava usando a vida de Moisés e de Arão para algo muito grande. A libertação. Chegou o grande momento. O faraó não acreditou. Não deu crédito naquilo que ele estava ouvindo. Continuou com seu coração triste, amargurado, endurecido. Não ouviu a voz do Senhor. E Deus disse que o espírito da morte ia passar por todo o Egito. E ali ia acontecer algo muito triste. Todos os primogênitos iriam morrer. Mas, o povo de Deus estava sobre a forte mão do Senhor. Uma proteção. Deus deu a Moisés instruções para ele falar com o povo. Eles precisavam, então, de um cordeiro. Que tinha mais ou menos um ano de idade. Um cordeiro sem mancha. Sem nenhuma falha. Sem nenhum machucado. Sabe por quê? Está fazendo referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia disso? Deus, ele não quer que você viva longe dele. Na escravidão, no pecado. E do mesmo modo que ele libertou, cuidou, zelou pela vida de cada filho dos israelitas. Ele também quer te proteger, quer proteger a sua casa. Nos dias de hoje, nós temos muitas instruções, né? A pandemia está aí. O Covid, você precisa lavar a mão, usar máscara, tem que manter distância. Não pode ficar abraçando, beijando. Mas, não quer dizer que você precisa ficar com o coração endurecido. Você pode ligar para as pessoas, pode mandar uma mensagem, né? Dizer que ela ama. Falar que Jesus ama cada um de nós. Sim. Naquele tempo, Deus, então, usou a vida de Moisés e Arão para que fossem os libertadores do povo no Egito. Nos dias de hoje, Deus continua ainda trabalhando, né? Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, a essa terra. Jesus nasceu, cresceu, pregou, trabalhou muito, ministrando em vários lugares para que todos se arrependessem. Jesus fez grandes milagres, nos deixou muitos exemplos. E o maior de todos eles foi que Ele veio a este mundo sem nenhum pecado. E Ele decidiu nos amar. Amar a mim e a você. Ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Sabe por quê, crianças? Para que eu e você tenha vida. Jesus, Ele morreu na cruz. Mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E reina para sempre. E nos fez uma promessa. Muito em breve, Ele vai voltar. E vai buscar a sua amada igreja. Mas, para isso, nós precisamos estar preparados. Deus, aguardando a volta do Senhor. Sabendo que a Páscoa, a palavra Páscoa, significa passagem. Deus libertou o povo do Egito e eles passaram pelo mar. Deus também quer que você passe para o outro lado. O lado onde não terá dor, não terá tristeza, não terá choro, não terá morte. Você quer morar neste lugar? Você precisa aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, da tua vida. Você vai ver a diferença que é aceitar Jesus. Traz alegria, traz paz ao nosso coração. Não é qualquer coisa do mundo que pode te enganar. Você vai comemorar, vai comprar até um ovo de Páscoa. Vai comer, mas vai saber que ali não representa nada. Porque o que representa mesmo foi o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma Páscoa maravilhosa, abençoada, juntamente com a sua família. Até!